Há 30 pontos em 3 provas, só falta mesmo a primeira vitória. Este ano sinto o caminho mais tranquilo, as coisas estão funcionando, o carro mais equilibrado e tenho a oportunidade maior de mostrar meu trabalho, diz Kubica, quarto colocado no Mundial de Pilotos. Mundial, aliás, que começou equilibrado como há muito não se via. Nas duas primeiras corridas, dois pódios absolutamente diferentes. Na Austrália, Hamilton, Heidfeld e Rosbergs. Na Malásia, Raikkonen, Kubica e Kovalainen. No Mundial das Novidades, chegou a hora de Felipe Massa. Primeira vitória, primeiros pontos e um campeonato reaberto. O brasileiro estava se sentindo desconfortável. Dois abandonos, duras críticas. Vem pra vitória, apontou na reta, é o Brasil na frente, Felipe! No Bahrein, Felipe venceu, convenceu, entrou na briga e agora faz planos. Espanha, Turquia, Mônaco, que ainda é um ponto de interrogação, mas vamos tentar ver se a gente realmente acertou o carro nesse tipo de pista. Mas eu acho que a gente está na direção certa para ter ótimas corridas para a gente. A distância de Massa, sexto colocado para a Raikkonen, líder, é de nove pontos, menos de uma vitória. Também embolados na tabela estão Heidfeld, Hamilton, Kubica e Kovalainen. Entre os seis primeiros colocados, três nunca venceram uma prova sequer. E apenas um Kimi já conquistou um título. A Fórmula 1 é mesmo de uma nova geração. Fórmula 1 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 Fórmula 1